Fala aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, olha só, tropa. Lembrando, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá tropa? Do vídeo que fala aí da atualização, galera. Pra você que não tá sabendo ainda, o Project Evo vai atualizar, galera. Amanhã, tá bom tropa? Dia 2 de março, o Project Evo vai atualizar, galera. Vai ser uma novidade insana, tropa. Vai ter muita coisa nova, galera. Como eu falei pra vocês, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá e assiste o vídeo, velho. Claro, galera. Tem outra novidade pra vocês, tropa, que é o novo servidor solo ou do valendo medalha, tá bom tropa? Esse outro servidor não vai ser valendo dinheiro, tá tropa? Apenas a medalha mesmo. Porém, é o servidor solo ou do, tá? O nome do servidor é Play Alpha, tá tropa? Tudo maiúsculo. E a senha é 010223, beleza? Então corre lá, velho. O servidor foi aberto ontem, tá tropa? Infelizmente, hoje eu não consegui anunciar pra vocês o servidor, né tropa? Porque eu tava... Enfim, galera. Eu fui terminar de editar o vídeo, foi bem tarde já, né tropa? O servidor já tinha sido aberto. E aí eu acabei passando o vídeo, depois eu tive a mensagem lá do filme, tropa. E o WWB tinha falado a senha, tá? Só que eu já tinha editado o vídeo, né tropa? Porém, eu deixei ainda na descrição do vídeo lá, né tropa? No comentário fixado. Só que tem muita gente que não olha o comentário, né tropa? E muita gente não conseguiu ver. Porém, o servidor foi aberto ontem, tá tropa? Eu espero que vocês entrem lá, né tropa? Se divirtam e... Siga as regras, né platinosa? Quando você vai entrar no vídeo, tem as regras lá, tá bom? Uma novidade também, né galera? Que eu tinha falado até pra vocês no vídeo de ontem, tropa? A partir de segunda-feira aí, galera, lá por... É... Provavelmente eu vou fazer live todo terça e quinta-feira, tá tropa? Ou quarta e quinta, não sei ainda o dia exato, tá bom? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição... É... O link... Então eu vou deixar o nome do outro canal, tropa? Aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Que é o canal de lives, tá tropa? É lá onde vai ser feito as lives de Lash, Free Fire, Project Evo, DayZ, Rush, enfim tropa. Todas as lives de qualquer tipo de jogo, eu vou fazer tudo lá nesse canal de lives, tá bom tropa? Então um canal vai ser... É... Play Alpha Lives, tá tropa? É o nome do canal. Lembrando que o nome eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Se você também não é inscrito lá no canal secundário, tropa, corre lá e se inscreve também. Então lá galera, eu vou fazer o canal de lives, eu vou fazer lives somente lá naquele canal. E esse canal aqui é apenas vídeo, tá tropa? Vídeo de todos os jogos também. E lá, live de todos os jogos e aqui, vídeo de todos os jogos. Bom platinovus, começamos um novo servidorzinho aqui, né platinovus? Que é um servidorzinho... Blood, né tropa? Servidor Fúria, né tropa? Toda vez que eu vou fazer servidor Fúria, eu falo o servidor Blood, né? Falo tudo errado. Platino! Bom, galera, começando a farmar rua aqui então. O servidor acabou de começar. Opa, tem um platinovus farmando rua. Vamos começar a trocação, né tropa? Oi platino! Tá preparado, bem? Vai, tomou o favor, libera, tomou 40. Opa! Tomou 28. É, antes de 40, agora 28, não tô entendendo mais nada. Oi platinovus que... Você vai morrer, bem. Tá farmando com alfa, toma. Nossa, tomou 60 na testa. Vai platinovus, vai, morre logo, vamos. Vamos, acelera, bem. O alfa tá com pressa dessa vez. Lembrando, Platino, se você não é inscrito no canal também, se inscreve e deixa seu like aí platinovus que tem muita novidade no canal. Galera, como eu tinha falado pra vocês, meu tropa, esse ano agora ia ter muita novidade top, né galera? As lives agora, galera, vai ser qualidade bem boa, tá tropa? Bem melhor do que antes. Tem também o Mini Kings Bear, tropa, foi o Platinovus que me ajudou lá, tá? Vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo também. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem também, tropa, eu deixei lá na descrição do vídeo. Eu já meia pra gente gravar um vídeo junto, né tropa, fazer live junto. Então vai ser uma coisa bem legal, né tropa? Tem outro YouTube também que eu quero chamar pra gente jogar junto, né tropa? E assim a gente pode trazer cada vez mais conteúdo, cada dia melhor pra vocês, platinovus. Então, pra você não perder nenhuma novidade do canal, Platinovus, não se esquece, viu? Não se esquece, não é esquece não, é esquece platinovus. Deixa o like no vídeo, bem, comenta aí no vídeo também o que você acha dessas novidades do canal, tropa. E se inscreve no canal, claro, né? Olha o platinovus, acho que ele tá sem bastão, sem cutela e vai lá farmar madeira. Quer ver, ó, falei? Ai, Platinovus, ai, faz o... Platinovus respeitou, ó, bem. Coitado do platinovus, tropa, só tomou só 60 na testa, bem. Meu amigo João Canabrava, eu tô upando os talentos, tropa, tudo de novo agora, né, galera? Porque eu zerei meus talentos pra poder liberar aquela fórmula lá, né, galera? Do baú e da catapulto também. E aí os meus talentos de PVP, talento de sobrevivência, as coisas zerou tudo, né, tropa? Ficou tudo zerado. Ou seja, eu tô literalmente como se fosse uma conta nova, né, tropa? Sem talento nenhum. Talento de catapulto, essas coisas não mudam nada, né, tropa? Eu quero upar também, o primeiro talento que eu quero upar é a questão aí da velocidade, né, tropa? Do personagem, ser um pouquinho mais rápido. Só que não é hacker, né, pessoal? Tem uns platino aí que fala que é talento, mas eu acho que é hacker, tropa. Não tem lógico não. Já procurei em tudo quanto é lugar esse talento de velocidade aí. Eu só achei um talento de velocidade, tropa. Não achei outro. Tem outro lá que melhora um pouquinho a velocidade do personagem, a movimentação do personagem em si quando você toma dano, né, tropa? Só que isso daí é somente quando você toma dano. E geralmente quando você tá ali na PVP de rua, né, tropa? Você encontra o cara e você sai correndo. Do nada o cara começa a disparar, né, tropa? Então isso aí eu tenho certeza absoluta que isso daí é hacker. Não tem nada de data, não. Quer dizer, não tem nada de talento upado, não, né, tropa? Se alguma coisa errada não está certa, né, bem? Ah, mas isso é talento, ó. Então qual é o nome do talento pra ti? Que talento é esse? Que é só na sua conta que existe esse talento, né? Porque não tem lógica, né, bem? Deixa eu deixar as forjas queimando o sufuro e carvão aqui, né, galera? Queimando ferro também, né? Só que o ferro eu já vou até tirar as forjas que que tá queimando ferro. E eu vou colocar somente carvão e sufuro agora, tropa. Agora a gente já começa a raidar, formando rua, né, tropa? Eu comprei essa skin desse gabinete aí, galera, só que a skin tá bugada, tá, tropa? Lembrando vocês também, não, nem equipa, galera, essa skin desse gabinete aí, ó. E principalmente os baús, os baús ainda é pior, tropa. Vocês podem ver que ele é tipo uma águia ali, galera, ó. E ele tem na cabeça da águia, ela fica pra fora do baú e muito pra fora. Se você coloca um baú do lado do outro, tropa, você não consegue entrar dentro da base. Porque ele tampa, é... ele tampa a base inteira, ó. Já aprendi a bomba agora aqui, galera? Já vamos começar o nosso primeiro raid, né? Não, acabei encontrando a base aqui, galera. Como eu falei pra vocês, sempre é bom raidar primeiro os vizinhos. E depois você começar a raidar as bases perto das salas de cartões, né, tropa? Porque quem faz bases perto das salas de cartão é porque tá literalmente marcando a sala de cartão, né, tropa? E aí a gente fica fazendo sala, juntando o núcleo, depois você vai lá e pega tudo. Ah, bamba! Vou trazer também, galera, uma série do Projetivo, tá? Pra quem quer jogar, galera. É... vou trazer uma série do Projetivo, tropa, do começo ao fim, tá? Desde a hora que você instala... Ah, bamba! Desde a hora de que... como faz pra você instalar, como faz pra você conseguir um código, que código é esse, pra quê? Que serve, enfim, tropa. Vou começar do começo ao fim. Ah, bamba! Poxa, vai, Gabinelson! É... mais um bug agora também, ó. Apesar que isso aí eu acho que não é bug não, né, tropa? É... é bug, mas é do leste mesmo, não é do... não é do gabinete, né? É, eu acho que é prejuízo, né, Ben? É, é prejuízo, tropa. Se tivesse menos steel aqui, carambola. Mas gastei oito bombolas só também. Dá na mesma. É só o Ipa, esse treco velho aqui. Se tiver uma base aqui, ia ser meio grandinha, né, tropa? Então é melhor, né? Pelo menos não deixei ninguém crescer aqui. Apesar que tá bem longe da minha base, tá do outro lado do mapa, então pra mim não ia mudar nada também, se esse cara crescesse aqui ou não. É menos um pra perturbar, né, por um drop da medalha, né, tropa? Menos um. Vamos embora procurar outra base aqui, galera. Olha só. Oh, caiu o Decay. Ah, mas não é base boot não, tropa. Eu não tinha raiva dela antes, né, porque eu achei que era a base boot. Porque ela tava caindo a parte de madeira, mas tem a outra parte de pedra aqui, ó. Aqui em cima também tinha um teto de pedra, ó. De madeira, quer dizer. Olha o pratinho dormindo aí. Acordar, pratinho. Tá na hora, Ben. Abando. Cuidado que explode, viu? Beleza? Batinho, essa base é minha, Ben. Deixa eu falar pra você, galera, o negócio do bug desse gabinete aí, ó. Depois que você equipa ele, galera, você... Nossa, só tá de sulfur. Quando você equipa esse... Meu Deus, seu equipo sulfur platin. Tá enrolando a língua, Platinowski. Hoje é quarta-feira, Ben. Hoje não é sexta, não, viu? Pelo menos que sexta-feira agora, tropa, eu já vou tomar água amarela, né? Tropa que já tá no... Já passou dos dias, né, Ben? Fala a verdade, né, Platinowski. Passou dos dias aí de tomar água amarela, né? Vamos ir pra logo estreco aqui. Quando você equipa esse gabinete aí, galera, ele não desequipa, tá? Você pode ir lá e desequipar ele lá no lobby. Só que quando você entra no servidor, você vai colocar um gabinete e ele continua equipado, tropa. O baú também, tá? É a mesma coisa. Não sei se eles vão arrumar isso aí na atualização, né, tropa? Mas é bem provável que não. Ó, Platinowski trocando PVP aqui. Morreu pro lobo. Ih, Platinowski fica perdendo. Ih, filha da mãe, Platinowski desgraçado. Nossa, você errei o tio, tropa. Meu Deus, pra ti não treinar, Ben. Platinowski desgraçado, Toma, hein? Ah, Platinowski, você não vai escapar, Brad, de novo. Platinowski desgraçado, Platinowski não respeita o alfa, Ben. Respeita o treino, né, Alfa? Vamos começar a treinar, né, Ben? Essa milha aí também é torta. Meu amigo de um canabral, tropa. Ah, milha do alfa não tá muito boa, não. Opa, homenagenzinha, boa. Cadê? O que mais tem aqui? Será que eu já tinha pegado tudo? Vambora. Opa, deu o luxo do outro aqui também. Ah, madeira. Ah, servidor, fui, meu Deus do céu. Você quebra uma madeira, você pega dois caras de madeira, tropa. Uma árvore que você quebra. Aí pedra sendo durando é mil e quinhentos, mil e trezentos, alguma coisa assim. Ferro, então, é... Ferro um pouquinho menos, né, mas mesmo assim é muita coisa. Opa, eu vou jogar tudo fora, eu vou usar esse treco aqui. Essa é a dois ou essa é a um, nem vi, tropa. Uma outra base pra raidar ali agora, fazendo 100 bomba-óleo aqui, tropa. E agora vamos raidar uma basezinha aqui, né. Tem o meu vizinho aqui atrás da minha base, eu tô com 100 bomba-óleo aqui, Platinowski. Alfa, agora dá pra travar as bomba-óleo, Alfa. Eu sei, Platinowski. Porém, como eu falei pra você, galera, é uma coisa que, é... Em vez de você achar que tá te ajudando, mas na verdade isso atrapalha, tá? Não vai te ajudar em nada, Platinowski. Negócio de travar a loot. Por quê, Platinowski? Quando você vai raidar, você tem que esperar a bomba fabricar. Aí você vai colocar 100 bomba-óleo, por exemplo. Você coloca 100 bomba-óleo, aí espera fabricar. Aí você coloca duas bombas-óleo, espera fabricar. Até dar 100, o cara já recuperou a base, já fez outra base, já carregou o loot. Você tá lá esperando a bomba fabricar ainda. Principalmente pra quem joga só, tropa. Isso é muito complicado. Tem meu vizinho aqui, galera, que eu vou gastar 100 bomba-óleo. Só tem um outro cara aqui, galera, ó. E aí, filho da mãe? Já aumentou a base, tropa. Em volta dela, tropa, tá toda de shield. Só no teto tá de ferro. Olha, ele tá aqui, ó. Potato. Ei, Platini! Esse é o fã do Potato, né? Então, é o outro YouTube, tropa, que chama Potato. Potató, acho que é o nome do canal. Lembra também, pra você que não é inscrito no canal dele também, põe lá e se inscreve bem. Acho que ele é gringo, tropa, se eu não me engano. Eu achava que Potato, na verdade, era um clã, tropa. E não é um clã. Não sei se existe esse clã, né? Mas, enfim, eu sempre achei que fosse um clã, né, tropa. Porque eu lembro da galera da antiga, né, tropa, que jogava Lash e falava Não, os Potato tá no servidor, os Potato tá no servidor. Então, eu sempre, na minha vida, achei que fosse um clã, né? O nome de um clã. Ah, bamba! E os Potato quer dizer, na verdade, esse cara aí, tropa. Um YouTube gringo, né? Beleza? Bom, tropa, vamos terminar de raio da Lox daqui. Depois a gente conversa, né? Porque vai fazer muito barulho, né? Vou tentar colocar o máximo de bomba possível. Ah, bamba! Olha lá, em volta tá todo de estilo, tropa, ó. Eu acho que acabou o estilo dele, né? Senão ele já teria upado aqui também. E o Platino tá aqui dentro da base, vai tomar o favor do Rhype Online. Ah, bamba! Beleza? Vou colocar mais, tropa. Vamos embora, velho. Acelera, pessoal. Acelera, velho. Meu medo é que ele upa esse daqui, tropa. Mas pelo jeito, eu acho que é louco essa base aqui no meio, velho. Então vai dar qualquer um desses que quebrar aqui, pra mim tá bom. Boa! Falta pouco. Tomara que ele upa esse daqui, galera. Tomara que ele não restaure a base, né? Boa! Mais um pouquinho quebra. Boa, tropa! Mais uma bomba só. Eu vou colocar mais de uma, só pra ter certeza. Droga, eu coloquei duas. Quebrou. Boa, boa, boa! Aí, Platino! Aí, lá dentro. Aí, Platino, desgraçado! Liberadão, 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 liberadão! Tô bom, deixa eu ver o que tá aqui no meu regal, bosta. Platino, respeito, ó, Fábio. Morre logo, Platino, desgraçado. Isso, nasce na cama. Boa, Platino! Nasce na cama aí, ó. Morre logo, desgraçado. Já era, bem. Essa base é minha, Platino. Meu Deus, cadê o loot desse sabato, tropa? Como é que tem a loot aqui, pergando? Uma estratégia boa que ele usou, galera. Só que upar a base pra estilo já logo no começo, né, tropa? Então ele acabou de entrar no servidor agora. Ó, abamba! Faltou uma bomba óleo. Espero que aqui tenha uma. Meu pai amado. Cadê o loot, tropa? Se eu tivesse raidado meu vizinho, eu acho que teria ganhado mais, hein? Ó, uma bomba óleo. Boa, nem dá pra quebrar o gabinete. Meu gabinete, nem gabinete eu tenho. Tô quase pra pegar essa base aqui pra mim, tropa. Mudar meu loot tudo pra cá. Pelo menos aqui já tá toda de estilo, né? Só falta upar o teto. Meu amigo, João Canabrava. Cê tá doido, Pratinovski? É prejuízo, né, tropa? Mas fazer o quê, né, bem? Menos um pratinho também pra encher o saco lá no drop da medalha, né? Vou fazer isso daqui, beleza. Mais uma, mais uma. Foi-se. Quebrar as portas. A porta já sai pra fora, então não vai mudar nada. Só tô colocando a parede. Acho que não vou nem o Papa Pedra, não, tropa. Não tem loot mesmo. Tem um carro ali fora, então eu vou embora rapidinho. Pronto. O que que tem aqui? É roupa. Meu pai, mas só roupa de couro. Meu Deus, Pratinovski. Você não farma não, Pratinovski desgraçado. Vamos farmar, bem. Começa a farmar, Pratinovski. Chega de dar prejuízo pro alfa, bem. Meu Deus, tropa, é muito prejuízo. Cartão verde. Nem um cartãozinho azul, pelo menos. Meu amigo João Canabrava. Isso que eu achei em prejuízo, viu, tropa? Mas agora eu vou juntar loot de novo, vou raidar meu vizinho. Não, mas eu vou raidar meu vizinho não, tropa. Porque ele começou a farmar só lá. Deixou a base dela até estar de pé, tropa. Uns pedaços lá. Eu não vou nem raidar aquela base, não. E ele só entrou no servidor, fez aquele jarvãozinho velho lá do lado da minha base. Depois saiu, tropa. Não entrou mais. Aí eu não vi ele farmando, não vi ele fazendo nada. Então lá é certeza que não vai ter loot. E até agora também. Não vi forja funcionando, né, tropa? Tem mais essa. Se não tem forja funcionando, com certeza não tem loot, né, tropa? Eu não vou ficar pegassando loot à toa. Acho que no caminho daqui, galera, tem uma outra basinha ali. Eu vou raidar ela também. Vou deixar uma cama e depois eu volto ali de a pé. Aí, tropa, essa basinha aqui eu coloquei uma cama escondida. Fiquei lá pra base, levei o carro, coloquei na... Fiz uma garagem meio improvisada lá, né, bem? Acho que é essa aqui, tropa. Vamos raidar essa aqui mesmo. Tem uns baúzinhos por lá de dentro. Beleza? Abamba! Chegou, boa. Nossa, esse gabinete é esquisito, tropa. Que estranho esse gabinete, hein? Boa. Sabe que esse gabinete tem skin, só que você só usa duas bomba-olhas, né, tropa? Tem um outro gabinete aí que... Ah, mas é que ele troca por medalha, né? Agora que eu lembrei. Tem um outro gabinete que você compra aí, tropa. Quando você coloca no chão, você tem que usar três bomba-olhas. Uma mais. Não, galera, acaba ajudando quem vai tomar raid, né, tropa? O dono da base. Sempre acaba ajudando, porque geralmente a galera que vai raidar, deixa sempre separadinho do outro bomba-olha pra poder raidar o gabinete, né, tropa? E aí você demora dois, três segundos pra fazer uma outra bomba-olha ali, ou pra colocar outra bomba-olha. Três segundos que você demora... Ó, o motoco aqui, tropa, mas eu já não vou embora de a pé, né? Nossa senhora, moto eu não gosto de usar, tropa, porque ela gasta muito combustível, né? Tem um Platina falando assim de no comentário, mas... Ah, Alfa, a moto é o automóvel mais barato, que gasta menos, mais econômico do leste. Não, tropa, não sei se mudaram, né? Mas desde as antigas aí, a moto é o que mais gastava combustível, porque o mais econômico, se eu não me engano, é aquele jipinho, tá, tropa? Aquele jip é o mais econômico que tem do leste. Lá você coloca 50 combustível, você anda no mapa inteiro, né? A não ser que você use o nitro dele também, né, platinota? Com a motoquinha aqui, ó, se eu uso o nitro, a Rapidex já acaba com o combustível. Bom, Martinho, ó, só uma outra basinha aqui do lado da minha também, né, tropa? Essa aqui tá bem perto da minha, na verdade, no meu jarvão, né, tropa? Minha base, eu vou fazer do outro lado do mapa, bem longe. Mas enfim, galera, de qualquer forma, eu fiz a base muito perto da minha e eu vou raidar, né, bem? Ele tava começando o pá aqui, ó, pá steel já também, pá ferro. Só que o teto dali, tropa, vou cagar de pedra aí, então vou raidar dois tetos de pedra e vou conseguir pegar o gabinete da base, né? Ó, tem uns caras trocando tiro aqui perto, hein, tropa? Aham, daqui eu vou pra lá, velho. Vou nem o impacto não, galera, vou deixar de queda mesmo e vou pra lá. Vou ver o que tá acontecendo ali. Ai, caramba, achei que tinha colocado as bombas certas. Vai, bomba, caramba, nossa, até hoje não arrumaram esse bug aqui ainda. Nunca vai arrumar também, né? Ah, bamba! Boa, quebrou-se. Ó, mais um teto de pedra e pronto, já pegamos o gabinete da base. Vai que você é toda oca também, tropa. Não, deixa eu jogar essa lucha aqui, ó. Ela for toda oca. Ah, não é oca não, ó. Ela tivesse raidado pela parede lá, ó, ia dar de cara com a porta de steel, tá vendo? Boa, grosso. Vamos pular, pula, pula rápido. Então, trocou de tiro aqui perto, ó, pra gente tomar muito cuidado. Já, já os caras chegam pra dar o counter-ride. Ai, caramba. Calma, platinose. Que calma, bem. Fica apertando o botão. É, automático, platinose. Qualquer tipo de botão aleatório, né? Aí acaba tomando o famoso, né, bem? Ó, a cama do platinose. Já vai acordar na praia agora. Acordar na praia, né, tropa? Ó. Eu acho que tá tendo raid aqui perto, hein, tropa? Eu vou lá dar counter-ride. É que eu não tenho arma na base, tropa. Eu tenho uma 12, velho, aqui, né? Eu vou usar ela. Ah, galera. Eu vou nem estourar essas forjas aqui agora, não, tropa. Eu vou quebrar ela, não. Enquanto eu vou ali dar counter-ride nos caras, o que eu vou fazer, tropa? Eu vou deixar essas forjas queimando. Eu vou deixar o loot aqui. Aí depois eu venho aqui, pego o loot e levo embora. Depois eu volto só o Wii pra base, né, tropa? Eu vou usar essa base aqui. Eu vou quebrar a base, vou deixar só o jarbanzinho. Ou vou deixar o jeque que tá aqui mesmo, né, galera? Outra coisa ruim também, tropa. O ponto negativo desse gabinete. Ele ocupa muito espaço, galera. É espaço demais, bem. É muito espaço mesmo, tropa. Não é brincadeira, não. Coisa é esquisito, viu? Aí, ó. Fazer o que o Platino deveria ter feito, né, tropa? E não fez. Que era deixar tudo de ferro, né? Pelo menos onde tá o gabinete. Se ele é guardado o loot, né? Ia tomar raide igual, ia perder as forjas. Mas pelo menos o loot dele do gabinete ia estar aqui, guardadinho, né, tropa? Ah, Platino preguiçou, né, galera? Falta de ferro? Não era. Ele tinha ferro no gabinete, ó. Quase 4K de ferro. É aquele negócio, né, tropa? Não quer gastar loot? Não, deixa ele pra economizar. Daí o cara vem raida e usa o loot que ele deveria usar, né? É igual o loot de raida. A pessoa tá lá com 50 C4 na base. Tem uma base que dá pra raidar, mas você fala, ah, não, não vou raidar, não. O cara tá online, vou perder meu loot. Aí o cara vai lá e raida ele. É, ele fala, não, vou esperar o cara ficar off ou, sei lá, vou esperar um pouco, depois eu raido. Aí deixa o loot guardado na base. Aí ele vai sair um pouquinho, vai lá tomar um banho. Quando ele volta, cadê a base, né? Acordou na praia. E aí é 50 C4 que ele tinha farmado. Em vez de ele ir lá raidar, outra pessoa vai usar e vai raidar outra base, né, tropa? Então o loot, Platino, foi feito pra gastar bem. Ah, mas eu vou gastar meu loot, eu tô platinando. Por isso que eu só troquei no PVP mesmo, tropa, não vou raidar, não. Ou se vieram raidar, perderam o raid, né, tropa? Tomaram o famoso, bem. É, galera, mas essa base aqui eu vou falar pra vocês, tropa, eu vou raidar. Eu vou raidar, tropa, sabe por que que eu vou raidar esse jarvan deles aqui? Só porque eles estavam atirando perto de mim e me passando medo enquanto eu tava raidando, né, tropa? Porque eu pensei que eles iam me dar pra counter-hide, tava perto de mim trocando tiro. Então eu vou fazer isso, galera, eu vou raidar eles. Só por causa disso. Tá vendo, Platino? Então quando o Alpha tiver raidando, bem, você olha no repórter. Opa, o Alpha tá aqui, eu vou acelerar daqui, bem. Aí você vai trocar tiro em outro lugar. Se você estiver trocando PVP com alguém, você fala pro caso, não, cara, pera aí, vamos parar de trocar PVP e vamos pra outro lugar. E é isso, valeu!